Aqui quem fala é o Jacob Miller Aqui a gente vai fazer A gente vai dar uma minerada Por causa que Pra ver se a gente acha diamante Meu Deus, diamantes Diamantes Aê Não, não, não Ai, onde é que eu fui parar, caramba Meu Deus Deixa eu ver aqui Oxe, que são eles? Por que tem tanta Oxe, que se que é Super Oxe 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 Meu deus, velho, que ficaria uma brecha Meu deus, carinha E tá tudo aí, tem um diamante, velho Tá tudo aí, tem um diamante, velho Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ter as sonido aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sei que eu fiquei muito tempo sem falar, mas eu acho que o vídeo já tá longo demais, então se inscreve no canal e diz que eu morro. Tchau!